Alô, alô, meu povo do Geração Carnaval! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoas carnavalizantes, sempre! Bom, minha gente, hoje é sexta-feira e temos o que aqui no canal? Nossas costumeiras resenhas. E como o Carnaval 2020 terminou há bem pouco tempo, que pena, né, meu povo? Traremos aqui para vocês uma análise dupla, destacando os pontos altos de suas apresentações. A Acadêmicos do Grande Rio e Unidos do Viradouro, a vice e a campeã do Grupo Especial Carioca e com muita justiça, diga-se de passagem. Voltando com as nossas resenhas depois da ressaca carnavalesca. Solta a vinheta, editor, é pra já! A Acadêmicos do Grande Rio 2020, Tata Lundivá, o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias. A gente não teve o apoio da Prefeitura do Rio, então o carnaval começou um pouco mais atrasado para a maioria das escolas. Ainda quando estávamos lá nos últimos grupos da Intendente Magalhães, a gente já encarava esse ofício, né, fazer carnaval, enquanto algo que merecia extremo cuidado e dedicação intensa para materializar, né, esse momento de alegria, de grito, né, de tantas pessoas que participam do corpo de uma escola de samba. E a Grande Rio tem como presidente o Milton, Abreu do Nascimento, Terácio, Carnavalescos, Gabriel, Haddad, Leonardo, Bora, Mestre de Bateria, o Fabrício Machado, Fafá, Mestre Sala e Porta Bandeira, Daniel Werneck, Tassiana Couto, Compositores, Dere, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Tony Vietnã. Intérprete o Evandro Malandro, 3.200 componentes, 30 alas, 5 alegorias e 3 tripés. Ela foi a vice-campeã, cores verde, vermelho e branco. E agora vamos todos para o quilombo Caxias com o malandro, vedete, herói e faraó de resenhas, quem? Lopietro. Antes de tudo temos que falar da nossa parceira, a Balbeck, essa cooperativa habitacional tão carnavalizante que apoia o nosso canal. Se você quer ter a sua residência própria no litoral paulistano, mais especificamente nas cidades de Mongaguá e Itaim, dê uma chegadinha lá. É só acessar o site www.balbecksp.com.br O telefone também está aqui na descrição e seja feliz. Não perca mais tempo. Dê uma visitinha lá na Balbeck que vocês não vão se arrepender. Inclusive, quem quiser fazer anúncios da sua empresa, do seu produto, quiser dar uma anunciadinha aqui no nosso canal, só entrar em contato com o número de zap que também está na nossa descrição. A gente vai receber com muito carinho. Pode ter certeza. Tá certo? Bora lá para a resenha. Começando pela Acadêmicos do Grande Rio. Quinta escola a desfilar no domingo de carnaval. A escola entra que cante, hein? Entra com cara de desfile campeão, querendo disputar esse título a todo custo, colocando um sorriso na cara da galera com Tata Londirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Enredo que homenageia um dos mais famosos líderes religiosos do Brasil, o pai de santo, Joãozinho da Goméia. Mas, apesar do início vibrante e com muita espontaneidade, um percalço prejudicou a escola. A segunda parte do carro abre alas ficou empacada na concentração, o que acabou gerando um buraco enorme no setor 1 e começo do setor 3. Com isso, a escola começava a ter problemas de evolução e ritmo no seu desfile, o que acabou se tornando presente em outros momentos da apresentação da escola. Mas foi só, tá? Porque o que se viu foi um resgate emocionante de suas origens e um cortejo que a Grande Rio não apresentava há muitos anos. O Samba Enredo, por exemplo, ajudou e ajudou muito a superar esse problema de evolução que a escola teve. Simplesmente uma assolada musical na cara das pessoas. É ou não é? Toda a expectativa que se criou em torno dele no período pré-carnavalesco se confirmou, já que ele era considerado o melhor samba enredo da safra de 2020. Uma melodia rica, uma letra precisa e uma interpretação gloriosa do puxador Evandro Malandro. Isso deu o tom que a escola precisava na sua parte musical, não é mesmo? Ele foi entoado de forma valente, vibrante, exaltando sua qualidade e o colocando como um dos melhores sambas de enredo já apresentados na história da Grande Rio, viu? E ele ganhou o estandarte de ouro, né? E muito merecidamente. O samba e o Evandro Malandro. Lindamente. Ai, que africanidade de belezas sem igual, viu? Delícias. E que africanidade de Pretty Vem logo É um minuto Não dá pra não cantar, né gente? Tem que cantar, né? A comissão de frente é outro ponto alto. Intitulada Ponto Riscado, ela representa o rito mestiço do candomblé de caboclo. Coreografia é dos experientes Hélio Bejane e Bete Bejane. A comissão começa ali com a ziabás dentro de uma saia cenográfica, que logo na sequência se transformam em índios caboclos. As saias também se transformam em ocas, muito bonito, representativo, acho muito bom. Mas o grande momento é quando esses caboclos brejeiros sobem nesse tripé, que nesse caso é muito pertinente e muito do bem feito. E começam a realizar uma coreografia sobre a água, olha que inteligente, muito bem marcada, forte e com bastante sincronismo, viu? Tudo isso representa a infância e juventude do Joãozinho da Goméia, um homenageado, que aparece ali no canto observando toda essa movimentação. Observem vocês também que o lago troca de cor, com vários efeitos de luz. Olha que delícias! Música Música E no final sobe um leque gigante com os dizeres. Respeite o meu axé. Eu acho soberbe, viu? Bem soberbe. Bem elaborada, diferente, conversando com o enredo. Acho lindíssimo. Uma das melhores do ano, sem dúvidas. Tanto que ela gabaritou na apuração. E muito merecidamente. Música Muitos faisões também, tanto na saia dela quanto no costeiro dele. Com terminações de fuês vermelhos. A fantasia ainda traz o amarelo, o dourado. Tudo bem rústico e bem feito, né? Com bastante referência às religiões de matriz africana. O casal também mostrou uma perfeita sintonia, viu? Com uma dança harmoniosa, com elementos afros e com bastante firmeza. Outro quesito gabaritado da escola, lindamente. Música 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 O conjunto alegórico apresentado pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad também é muito bom. Não é o melhor do ano pra mim, mas se posiciona como um dos melhores. Bastante imponente, impactante, grandioso como o enredo pedido. Além de trazer materiais diferenciados, como por exemplo, os crochês e os restos de tecidos usados no carro a abriá-las. Causando um efeito de muita qualidade. Aliás, esse carro a abriá-las tem bastante elementos, né? O que poderia ficar confuso. Mas não ficou não. Foi tudo muito bem colocado e tudo muito bem usado. Minhas alegorias preferidas são a segunda, xerê, foi na roça da Golmeia aos pés de uma gameleira. A alegoria que representa um xerê no terreiro da Golmeia, toda em branco e com esculturas lindíssimas. Música E também a terceira, quando baixam os caboclos na baixada. Representando o terreiro de Joãozinho da Golmeia em Duque de Caxias. Com uma floresta cheia de animais e índios de grande representatividade plástica. Gosto bastante. Música Salve o candomblé Epa, rei, oi, a Grande rio é Tata, longe da Pelo amor de Deus Pelo amor que há na fé Lá, 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 o seu amém Lá, 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 o meu axé Salve o candomblé Grande rio é Tata, longe da Pelo amor de Deus Pelo amor que há na fé É febre a pinta Os senões ficam por conta da demora do acoplamento do abri-alas no início do desfile, como já foi falado E para a quarta alegoria, que apesar de muito bonita, passou com dificuldades provocando em certo momento um buraco na frente dela De resto, tudo muito propício, volumoso, bonito e de fácil leitura Perdeu um décimo na apuração, mas é perfeitamente entendível Música Continuando na parte plástica da escola, as fantasias são muito interessantes também Um bom gosto em grande parte delas e compatível com o estilo do enredo apresentado Música Muito volume, referências pertinentes às culturas indígena e africana, além de concepções diferenciadas Em determinados momentos, talvez um descuido com alguns acabamentos e um certo exagero de formas em algumas concepções Mas nada que desabone o conjunto apresentado Muitos materiais alternativos foram utilizados na feitura das fantasias e usados de forma bem competente Muito plástico, penas artificiais, vime, palha, enfim Em sua maioria muito agradável e condizente com as características do enredo Música Música Essa ala da folia de reis, por exemplo, é um achado Olha que linda E esplendorosa Enfim, mais um quesito gabaritado da Grande Rio Apesar de um 9.8 Que foi descartado Música E a ala de baianas? Os carnavalescos tiveram muito respeito com as senhoras mães do samba, tá? Elas vieram de festa magomeia e vieram tradicionalérrimas, meu bem Típicas baianas Com as saias brancas, tabuleiro na cabeça, colares, pano da costa, tudo como mando figurino Não são as minhas preferidas do ano, tá? Mas tenho meu total respeito pela utilização precisa da indumentária genuína de uma baiana Tanto que elas foram o estandarte de ouro do ano Delicatesses para as senhoras da Grande Rio A bateria eu não preciso falar muito É uma solada Mestre Fafá Simplesmente detonou Nossa, quantas conversões delícias Uma pegada forte, precisa Suingada Bem gostosa Aquela bateria que você quer sambar junto com ela Aquela bateria que você quer ficar ouvindo Que você quer prestigiar Simplesmente uma das melhores do ano A Vila Isabel levou o estandarte de ouro com o melhor bateria do ano Que aliás também é uma belíssima de uma bateria Mas na minha modesta opinião A Grande Rio poderia ter levado esse estandarte Melhor bateria do ano de 2020 Lindamente Sente o swing Palmas Muitas palmas E com gritinhos Enfim, gente Depois de alguns anos cometendo equívocos A Grande Rio sentiu que não poderia mais pisar na bola E precisava se reinventar E acertadamente A escola deixou de lado certas vaidades desnecessárias E foi buscar na sua essência Uma virada que poderia recolocá-la mais forte E com mais respeito dentro da competição Nada de enredos para justificar seus próprios erros Ou homenagens descabidas E sim um enredo que tocasse no coração da comunidade E que conversa melhor com a estética E os propósitos de uma escola de samba Como esse do Joãozinho da Gomeia Além disso A aposta em dois artistas talentosos da nova geração No caso o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora E a escolha de um samba de qualidade Que há muito tempo a gente não via dentro da Grande Rio Foram determinantes dentro da agremiação Para que ela viesse nesse Carnaval de 2020 Com muita força Criando uma expectativa positiva pelo desfile Como há muito tempo não se via Carnaval de 2020 Oalinge Eu sou a vida Para que ela Caça E a escola cumpriu o que prometeu. Apesar dos problemas de evolução já citados, Caxias entrou na Sapucaí com muita garra, vibração e com sede de ganhar seu primeiro campeonato. Fazendo um desfile confiante, competente, com uma pegada afro de qualidade, musicalmente sedutor e se posicionando como uma das melhores agremiações deste carnaval. Na apuração liderou quase todo o tempo, chegando pertinho do título até o quesito evolução, onde perdeu 3 décimos, deixando escapar no desempate a emoção de seu primeiro campeonato. E perdeu justamente, não é mesmo? Apesar de não ter sido campeã, a Tricolor de Caxias sai do carnaval de 2020 com um saldo bem positivo, recuperando sua autoestima e levando 5 estandartes de ouro para casa. Eu acho que eu nunca vi a Grande Rio levar 5 estandartes de ouro para casa, tá? Enfim, é bom lembrar que a escola já havia sido vice-campeã em outras 3 oportunidades, 2006, 2007 e 2010. Mas sem dúvidas nenhuma, este conquistado agora tem um sabor muito mais especial. Até porque ela fez um de seus melhores desfiles em sua história e isso faz toda a diferença, não é mesmo? A Grande Rio merece o quê? A Grande Rio merece palmas. Merece muitas palmas e com muitos gritinhos. E esse foi o desfile vice-campeão da Academia. Um regate que deixou a comunidade muito feliz. E agora, partindo pra ela, a Grande Campeã de 2020. Vamos lá! Unidos do Viradouro 2020, Viradouro de alma lavada. A responsabilidade aumenta do ano passado para esse ano. A minha escola está preparada para disputar o título e vai dar um trabalho tremendo. Marulinho do Viradouro 2020, viradouro de alma lavada. Marulinho do Viradouro 2020, viradouro. Marulinho do Viradouro 2020, viradouro. E o presidente é o grande Marcelo, Calil, Petros Filho, Carnavalescos, Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon. Mestre de bateria é o veteraníssimo Cissa. Mestre Sali Porta Bandeira, Julinho Nascimento e Ruth Alves. Compositores Dadinho, Lair Machado, Rio dos Seixas, Manolo, Anderson Lemos, Carlinhos Fionda e Alves. Intérprete José Paulo Sierra, 2.600 componentes, 27 alas, 6 alegorias e 3 tripés. Ela foi a grande campeã desse ano e as cores vermelho e branco. E agora vamos todos lavar a alma lá no Abaeté ao som da doce cantoria e ensabuar para depois quarar com quem? E entro! Passemos agora para ela, aquela que apresentou o conjunto de maior qualidade neste ano de 2020, lindamente. Desfilando de novo como segunda de domingo, a Unidos do Viradouro mostrou todo o seu potencial numa apresentação arrebatadora. Que encheu os olhos do público logo de cara. Com muita vibração, belezas de tirar o fôlego e uma musicalidade esplendorosa, a Vermelho e Branco de Niterói entrou nervosa. Ou não entrou? Entrou linda! Engolindo a passarela e prontinha para disputar o título de campeã com pompas e circunstâncias, viu? Olha o mar de bom gosto na cara da sociedade, viu? A escola entra na bota! E o impacto dela é impressionante. Eu fiquei chocado quando eu vi a escola entrando. Para começar, o enredo é um achado. Viradouro de alma lavada. Que além de fazer um paralelo com o sentimento atual da escola, conta a história das mulheres ganhadeiras de Itapuã. Um enredo propício, cultural e de inúmeras possibilidades visuais. Sem dúvida, um dos melhores do ano. E o desenvolvimento dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira provou isso. Fora o samba, né? Que já pega as pessoas, que embala as pessoas logo de cara. Música Eu acho ele uma delícias, bem feito, festivo, uma melodia gloriosa, com variações melódicas bem gostosas, difícil não se encantar por esse samba. Inclusive sempre achei ele um dos melhores do ano, e isso se comprovou na Avenida Querida. Vários fatores levaram a escola ao título. Essa comissão de frente, por exemplo, é um deles, Velhos Areais de Nossas Ancestrais. Comissão coreografada e muito bem coreografada pelo Alex Neoral, num trabalho de dança corporal de tirar o fôlego. Vocês não acham não? Olha só, num primeiro momento as componentes vêm ali de zungueiras lavadeiras, que são as ancestrais das ganhadeiras. E na sequência, elas já se transformam nas ganhadeiras. Um elenco totalmente feminino, com uma indumentária bem leve e de grande efeito. Essas saias que se movimentam enquanto elas fazem o seu requebrado. Simples, bem ensaiado e sem aquele pula-pula desnecessário. Só aí, ela já me ganha, viu? Agora, o momento ápice é quando elas sobem nesse tripé todo dourado, belíssimo, representando a Lagoa do Abaeté. E uma delas aparece nesse aquário vestida de sereia. Enquanto é feita uma saudação, a mamãe Oxum. Que solução inteligente, não? Criativa, sedutora, lindíssima. Sem contar que a própria síntese do enredo, né? Eu acho um absurdo ela ter perdido um décimo na apuração, viu? Porque essa comissão teve três notas dez e dois nove ponto nove. Mas ainda bem que não atrapalhou o campeonato da escola. E pra mim, essa comissão de frente é uma das melhores que passou nesse ano de dois mil e vinte. Quiçá a melhor. E ela vai ficar pros anais das comissões de frente históricas do Carnaval Carioca. Pelo menos, essa é a minha opinião. Quem ama essa escola vai cantar! E sabor! O vovó! Seu dourado tem axé Mas o seu tomo do amar e pé E na vaga dessa gente mexe ouro É viradouro, é viradouro O vovó! Seu dourado tem axé Mas o seu tomo do amar e pé E na vaga dessa gente mexe ouro É viradouro, é viradouro Eu vou na briga que solta na cabeça O primeiro casal também esteve perfeito. Julinho e Ruth proporcionaram ao público e aos jurados Uma apresentação irretocável. Uma das melhores que esse casal já fez na Marquês de Sapucaí. Um figurino de muito bom gosto em tons de vermelho e dourado Leve e sem costeiro O que pra mim ajuda e muito no bailar do casal, viu? Eles vieram representando o sol para a liberdade Mostrando a importância do sol para a prática do ganho das escravas lavadeiras A dupla se apresentou com muita doçura, elegância e bastante vibração Ou seja, um casal nota 10 Não tem muito o que falar mais sobre eles Ora que o casal vem protegido por essas guardiãs nababescas Que representam as sacerdotisas do sol Olha que requinte O editor tá falando aqui pra mim que essas sacerdotisas Elas são a cara do enredo E são mesmo Até porque elas fazem um link com a comissão de frente, não fazem? É tudo muito bem pensado Ah, e uma delicatesse E as fantasias? Hum, poucas vezes eu via viradouro tão luxuosa assim, viu? Um requinte nos detalhes, meu amor Um bom gosto, um capricho na concepção, na realização Nas cores utilizadas Só pula aí! Por falar em cores, coloração Reparem que o vermelho, que é a cor base da escola Tá quase sempre presente E se não está, os carnavalescos completam com cores que combinam com o vermelho Como o rosa, o lilajinho, o roxo, o dourado Af, um conjunto de figurinos que beira a perfeição, viu? E sem dúvidas, é o melhor do ano Fica até difícil citar alguma específica, viu? Pra não cometer injustiças Mas só pra ilustrar Dá uma olhada na ala Alfaiates de retalhos São bibelôs, não são? Hum, assim como os vendedores de bujingangas Adoro essa palavra Tão expressiva, né? Ah, e uma explosão encantadora pros meus olhos, viu? Na apuração teve um jurado aí que deu 9.9 pra elas Hum, que despeito Ainda bem que foi descartado Enfim, um conjunto de fantasias de colírios Oh, mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois parar Oh, mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois parar Oh, mãe, isso é boa Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaete Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro O conjunto alegórico Segue a mesma premissa das fantasias Simplesmente brilhante Os carnavalescos optaram pelo tradicional Sem se arriscar em invencionices mirabolantes E acertaram a mão em cheio Foram seis carros e três tripés com impacto Clareza no enredo Beleza E um rebuscamento sem igual Com todos os barroquismos e rababés Que todos os apreciadores de carros alegóricos De primeira linhagem Merecem ver na avenida O abre alas, por exemplo, é de uma riqueza sem fim O prelúdio das águas Todo em dourado furtacor Com peixes muito bem feitos Sereias deslumbrantes Muita água também, inclusive, formando as saias das sereias Uma opulência de chorar de emoção Oh mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois parar Palmas E com gritinhos O segundo carro também é excelente Água de beber é mais caro A bica de Itapuã Com um recurso muito criativo Trazendo nas bicas da cabeça das lavadeiras Neon azul Simulando uma queda d'água muito da inteligente Esculturas belíssimas também Deixa eu só fazer um adendinho aqui com relação às baianas Que são as baianas quituteiras Que eu acho a ideia muito bacana Eu só acho que elas são um pouco pesadas Bonitas, mas um pouco pesadas Poderiam ser um pouquinho mais leves Pra colaborar com a evolução delas O terceiro carro então Um dos meus preferidos Joias de crioula A arte metal e o ganho da sorte Todo em prata E com uma iluminação colorida Que dava um arremate Na alegoria Vocês não acham não? Elas mudavam de cor Essa iluminação Partia ali no carro Ficava belíssimo Uma coisa bem arlitince Viu? Me lembrou demais Os carros que Arlindo Rodrigues fazia Ele assinaria isso Se tivesse vivo, tá? Com certeza Com certeza Quem ama essa escola vai cantar Humanidade Isaboa Isaboa Seu dourado tem axé, faz o seu tomo do amaieté, que da vapa nessa gente mexe ouro, é viradouro, é viradouro, levanta a brilha que solta. Musicalmente, mais uma solada. Bateria e samba-enredo estiveram em perfeita sintonia. Mestre Cissa, experiente que é, mais uma vez deu o show com uma paradinha de arrepiar. Misturando samba com afoxé e ijexá com muita competência. O samba, como eu já disse, era um dos melhores. E caiu no gosto popular com muita facilidade, sendo cantado pelo público do início ao fim do desfile. Já o carro preferido do editor, ele tá falando aqui pra mim, é o quarto carro. Ciranda de roda à beira do mar aberto, com essas esculturas de bonecas ganhadeiras girando em torno da alegoria. Todo em vermelho e branco. Eu também acho uma delícia, viu? Inclusive, também parece coisas de arlindices. Arlindices salguerenses. Não parece, não? A harmonia e evolução também excelentes. Os componentes também ajudaram e muito. Entoando forte o samba e entregando uma pulsação vibrante pro cortejo. A evolução também é muito boa. Só não chegou à perfeição porque um pequeno buraco se formou no módulo 2. Fora isso, fluência, ritmo, cadência, tudo se sobressaiu na evolução e na harmonia da escola. Ou seja, a Unidos do Viradouro fez um desfile praticamente perfeito. Enfim, o único senão ficou pro último carro, né? As ganhadeiras de Itapuã, o Axé da Bahia. Que acabou passando sem iluminação. Mas mesmo assim, o carro é tão bom que se não soubéssemos dessa iluminação, ela passaria batida. Se eu fosse jurado, não descontava não. Porque no conjunto é tão competente que até pecado tira ponto. Infelizmente, isso aconteceu na apuração, né? Apenas um 10 e 4 9.9 que quase fez a escola perder o campeonato. Enfim, bom, falhas à parte, independentemente, pra mim, continua sendo o melhor conjunto alegórico que passou ali, nesse carnaval de 2020. Translumbrante. Mais um adendinho. Mais um adendo pra essa mulher incrível, completamente identificada com a Viradouro, que é Patrícia Costa. Ela que já foi rainha de bateria por anos na Viradouro. Samba para um cacete. E ela sai de dentro desse coração incrível e belíssimo do carro nas escadas da fé. É a voz da mulher. Ela vem representando Oxum. Uma salva de palmas pra Patrícia Costa. Palmas pra ela, porque ela é uma mulher que merece, e ela merecia muito, vir num desfile como esse. Olha, minha gente, eu sinceramente falando do fundo do meu coração, achava que a Viradouro não conseguiria superar o carnaval vice-campeão que ela apresentou no ano passado. Ainda mais sendo a segunda de domingo de novo, sem o respaldo midiático do Paulo Barros e apostando em dois carnavalescos ainda desconhecidos do grande público. No caso, o Tarcísio Zanon e o Marcos Ferreira. Mas a escola veio e deu vários tapinhas de luva de pelica na minha cara. Ainda bem, eu acho ótimo quando isso acontece, porque a gente acaba se surpreendendo e isso é muito positivo. Desfile arrebatador da escola, né não? Assisti ele com a leveza de uma pluma. Um desfile que tem tudo que um desfile de escola de samba de ponta precisa ter. A escola se apresentou com a certeza de que tinha um grande trabalho a ser mostrado e transformou a Marquês de Sapucaí num palco de situações carnavalizantes de primeira grandeza. O Bovo, 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 azer, Olá, meu amigo, seu dourado tem a sé, faz um seu e ovo, o hovado, e quer. Samba e bateria contagiantes, evolução e harmonia vibrantes, alegorias e fantasias de altíssimo nível, casal com dança envolvente, comissão de frente criativa, ou seja, desfile para levar o caneco para casa lindamente. Depois que a Viradouro passou, eu pensei, quem quiser ganhar o carnaval vai ter que passar por cima dessa escola vermelho e branco de Niterói aí. Aí vieram uma, duas, cinco, sete, doze escolas e na minha cabeça ficou martelando a Unidos do Viradouro. E não deu outra. Depois de 23 anos, o último campeonato da escola havia sido em 1997 com o lendário Joãozinho 30, a escola de Niterói se sagra pela segunda vez a campeã do carnaval carioca do grupo especial. E no finalzinho da apuração, hein? Grande Rio praticamente com a mão na taça e na virada do penúltimo quesito evolução, a Viradouro assume a liderança para se consagrar no quesito harmonia. Viradouro e Grande Rio terminam a apuração juntas com 269.6 e no desempate, vitória para vermelho e branco da cidade do Araribóia. Tudo bem que nas notas absolutas, sem descartes, a Grande Rio venceria o carnaval. Mas você quer saber de uma coisa? Qualquer uma das duas seria justo. Afinal, foram as duas melhores escolas que se apresentaram nesse ano e quem saiu ganhando, fomos todos nós, brindados pelo excelente desempenho das duas, independente de pequenas falhas. E o melhor, dois desfiles que vieram do domingo, que historicamente não costuma entregar carnavais campeões. Diante de tudo isso, só posso dizer obrigado Grande Rio, obrigado Viradouro, as grandes babadeiras deste carnaval que já nos deixa saudade. E também quero fazer uma ressalva para os quatro carnavalescos das duas escolas. O Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, da Grande Rio, e o Tarcísio Zanon e o Marcos Ferreira, da Viradouro. Muito obrigado pelo trabalho que vocês trouxeram para o grande público. O carnaval agradece e sangue novo, com talento, é sempre muito bem-vindo. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando a vocês para não esquecerem de se inscrever, se inscrevam, ativem o sininho aqui do lado para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente lança. Logo, logo vamos chegar a 15 mil inscritos e o canal crescendo a cada dia que passa. Comentem aqui embaixo, digam para a gente, gostaram do campeonato da Viradouro? Do vice da Grande Rio? Vocês queriam que outra escola vencesse? Enfim, comentem que a gente gosta de saber a opinião de vocês. A gente teve manutenção aí durante a semana passada, mas a gente já está voltando. Também não esqueçam de assistir a nossa live. As fantasias do Biberdô. Biberdôs, sim, ó. Não está a gente pegando assim e dormir. Fizemos depois, logo depois da apuração, comentando escola a escola, todos os resultados. Eu acho que ficou bem bacana. Quem não assistiu, vai lá assistir, que eu recomendo. Tá certo, meu povo? Ah, e não esqueçam de deixar o like, hein? Dê a sua dedada aí, que é de graça. Não custa nada. Tá certo? Um grande beijo, meu povo. Eu vou nessa. Fui, até a próxima. Geração Carnaval, resgatada a memória de grandes carnavais. Fui, até a próxima. Geração Carnaval, resgatada a memória de grandes carnaval. Geração Carnaval, resgatada a memória de grandes carnaval. Música 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 Música